Toca no ar, não cai, a sobra ainda do Fortaleza com espaço livre pra atacar, viu? A contestação, belo desarme, posto de bola de novo do Mogi. Olha que belo, o passo do meio de todo mundo, Xamel. Daí, Xamel, de três! Lucas, de muito longe, o tiro de três! Bum, bum, bum do Lucas! Três pontos mais para o Mogi, 16x6, tem 10 de frente ainda a equipe de São Paulo. Trote da galera, né? Tá careca o bitinho. Passa pra trás de graça, Cassiano, Salsamand! Tá com ela, Lessa, aparece por ali o Josuel, pra tentar um pick and roll, foge pro lado, o Lessa por dentro, Josuel, faz o giro por um lado, pro outro, solta o gancho! A canhota! Tá no sangue, Josuel, coloca essa bola lá dentro, dois pontos mais para o Mogi. A canhota não é dominante, então você joga no quadradinho, né? Boa noite, McClanehan, bem-vindo, hein? É, chegou, né? Chegou, McClanehan, ó o Lupa. Soltou que tá parado. Perfeito. Bruno Lohance, craque, manja muito. Lessa pra dentro, tapete vermelho estendido pra ele, bela bandeja, coloca lá dentro! Você está na companhia de FFU, que se vê, é Bruno Lohance! Lessa trabalha por dentro, bandeja, linda! Tapete vermelho estendido pro air! Ceno trabalha, bola do lado com o Bumper Junior. Tá valendo tudo, Cassiano, mais uma, Queiroz, bate pra dentro, no tapinha do Lohance, essa bola cai. Falei do rebote ofensivo, né? Agora aproveitado, né? O rebote ofensivo vira... De costa pra marcação, mais atrás, o tiro vem do Barry! Eita! Bum, bum, bum! Do camisa meia dúzia dos em dois. Pro Bumper, o lance livre só não sério, vamos ver. Acertou o primeiro. De lado! Icy Man, Bumper! Tô da pressão do Gão, hein? Fortaleza ficou atrás do jogo inteiro. Ficou na frente, um ponto dos terceiro quartos, nada mais. Converte os dois, volta à frente o Fortaleza. Nossa, o que é que eu tinha que fazer de mal, hein? Restando 16 segundos. Tchau, 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 tchau.